E então, eu vou conversar agora com o advogado Aurélio Belém. Boa noite para o senhor. Nesse ritmo de Olimpíadas, o programa que não tem hora certa agora. Mas me diga uma coisa. O senhor é advogado dos deputados Augusto Bezerra e Paulinho da Vazinha. Hoje, o Tribunal de Justiça, pela sessão do Pleno, o Pleno então, admitiu a ação penal contra os três. Por formação de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. O que é que isso significa contra os dois? O que isso significa? É, Gilmata, então, o processo, era um procedimento investigatório, né? Perfeito. Criminal. Já havia uma denúncia ofertada pelo Ministério Público desde meados de dezembro do ano passado, aproximadamente oito meses, aguardando o seu recebimento. E hoje, finalmente, o desembargador relator, o doutor Roberto Porto, e aqui quero abrir parênteses para registrar a lanheza, a lealdade, a celeridade do desembargador no trato da matéria e a sua descrição. Não existe espetáculo. Descrição acima de tudo. E há muito espetáculo em decisões por aí afora. Não acho que isso existe. Mas nessa decisão de agora, não houve espetáculo. Não, não houve. Isso precisa ser registrado, principalmente em tempos atuais, como o senhor disse. Exatamente. Infelizmente, os tribunais têm feito círculos afora. Então, essa decisão hoje significa, Gilmar, nada mais do que uma admissibilidade da acusação. Não foi feito juízo de mérito, juízo condenatório. Eles agora vão passar a responder a ação penal. O processo inicia hoje, a partir de hoje, o processo está instaurado, finalmente. A defesa vai ter oportunidade para fazer o contraponto. Teremos audiências, ouvir testemunhas, perícias. Veja se oito meses levou, Gilmar, para a gente receber a denúncia. Mas é bom orar mais. Você imagina. Mas me diga uma coisa. Em quem, então, o senhor, enquanto advogado, então, dos dois deputados, sustenta a defesa dos dois e que não cometeram os três crimes imputados? Na verdade, não há, Gilmar, na ótica da defesa, não há uma prova. Uma prova é idônea. Na verdade, desde o início, essa investigação, ela está, na opinião da defesa, nula, prejudicada. Pois, ela começou por via transversa. Foi feita no inquérito civil, que, como você sabe, Gilmar, o inquérito civil dispensa o foro para o prerrogativo de defusão, não existe. Então, por via transversa, investigou-se os parlamentares no inquérito civil, produziu-se prova e essa prova foi subsidiada para a instauração da ação penal. Então, na ótica da defesa, a denúncia é um fruto de uma árvore envenenada, que é essa investigação. Isso, por si só, na ótica da defesa, já coloca a perder, vamos dizer, toda essa acusação. E não mais, Gilmar, não há uma prova que demonstre efetivamente o retorno do dinheiro da subvenção. Há a saída do dinheiro, que não depende do deputado, e sim da mesa diretora da Assembleia, não é o deputado que faz pagar, ele apenas indica, passa no plenário, você sabe muito bem disso, o plenário aprova e a mesa diretora paga. Esse pagamento aprova, aprova do pagamento na conta das associações. Porém, o retorno desse dinheiro para os parlamentares não há, é apenas uma presunção. Os dois são inocentes? Os dois são inocentes. Então, uma pergunta final aqui, o senhor sustentou também a necessidade, segundo o senhor, de que eles voltem a exercer o mandato, que estão afastados há cerca de 225 dias. Isso. Gilmar, por várias razões. A primeira delas é que, na ótica da defesa, o tribunal acabou por interferir no poder legislativo, de modo que afastou um dos seus membros, dois dos seus membros, desfalcando o poder legislativo, que constitucionalmente é composto por 24 deputados e hoje funciona, há oito meses com apenas 22, prejudicando toda a balança política do Estado. O sistema de freios e contrapesos são dois deputados de oposição. Você acaba prejudicando todo o jogo político por conta disso. Isso tudo por conta de uma decisão precária, Gilmar, de uma decisão cautelar. Então, não há previsão constitucional para isso, não há previsão sequer legal para isso, não há previsão regimental no regime interno da Assembleia para esse tipo de afastamento. Deveria-se, ao menos, ter recebido a denúncia primeiro, ter dado a oportunidade, pelo menos, dos parlamentares de exercer um contraditório, ter consultado a Casa Legislativa acerca desse afastamento, nada disso foi feito. Com o deputado Eduardo Cunha, lá no Supremo, agora temos um precedente. Tudo isso foi feito. Ele não foi afastado e foi dado o direito do contraditório. Perfeito. Eu agradeço bastante a sua presença aqui. Um abraço para o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gilmar, a sua disposição. Isso.